Hoje eu vou ensinar a vocês como desbloquear nível máximo no machado do Leviathan no God of War Ragnarok. Para isso, inicialmente, precisamos desbloquear 9 chamas congeladas. Dessas 9, 6 são desbloqueadas de forma automaticamente e não tem como perder nenhuma delas, certo? 6 você ganha durante a campanha. As 3 restantes, vou ensinar pra vocês nesse vídeo como desbloqueia. E vale ressaltar que nesse vídeo possui alguns conteúdos de terceiros, pois eu peguei um videogame emprestado pra poder jogar o jogo e gerar conteúdos pra vocês. E não estou mais com o videogame, pois o dono dele precisa jogar também, né? Então eu já gravei tudo que tinha que gravar, agora só vou gerar conteúdos. Como algumas imagens eu não tinha, como fotos de mapa e tudo mais, eu usei conteúdos de terceiros nesse vídeo, então todos os créditos estão na descrição. Então eu convido vocês a se inscreverem no canal e deixarem o like pra fortalecer aqui. E desde já, muito obrigado a todos vocês e vamos pras dicas. A primeira chama congelada, você desbloqueia em Alphirai, no deserto em específico, derrotando um boss na lápide dos Berserker. Pessoal, esse boss é muito difícil, então eu vou deixar pra vocês uma gameplay ao fundo, indicando a gameplay pra vocês, mas ele é bem difícil mesmo. Se eu não me engano, é o boss mais difícil do jogo que eu enfrentei. Mais difícil até mesmo que as alquiles, então jogue agressivamente o máximo que você conseguir no começo e depois vai na calmaria, pois é bem hard. Iniciadamente eu recomendo vocês a matar a Idolente, que é um boss um pouco maior e deixar as irmãs Yuska pra depois. Sim, é o mais viável você fazer nessa luta. A Idolente, que é um boss? O que é isso? 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 O que é isso?